Minha gente do Brasil, meu Brasil, meu orixá, salve nosso Senhor Jesus Cristo. Epababá Oxalá. Eu sou de lá, eu não sou daqui, não sou, eu sou de lá. Eu não sou daqui, não sou, eu sou de lá. A lua cheia, a lua cheia, quando bate nas aldeias, a menina das candeias se irandeia no ar. O seu lamento, tem um jeito de acalampo, que o rio feito um pranto, vai levando para o mar. Meu coração, é feito de pedra de ouro, o meu peito é um tesouro, que ninguém pode pegar, eu não sou. Eu não sou daqui, não sou, eu sou de lá. Eu não sou daqui, não sou, eu sou de lá Eu não sou daqui, não sou, eu sou de lá Eu não sou daqui, não sou, eu sou de lá A noite ficou mais parceira Pois dentro da ribeira apareceu Com suas prendas invocadas Seus cabelos tão dourados Que o sol não conheceu A menina, moça, debutante Que namora pelas montes Que a natureza lhe deu É Oxum É Oxum É Oxum Senhora das candeias Que tristeza que me dá Saber que suas mãos são tão pequenas Pra matar quem me venena Pra punir que faz o mal Se é Gafunhal Se é Gafunhal Que pede tanto pra mostrar que seu encanto É uma coisa natural Se é Gafunhal Se é Gafunhal Que pede tanto pra mostrar que seu encanto É uma coisa natural É uma coisa natural Eu não sou daqui, não sou, eu sou de lá Eu não sou daqui, não sou, eu sou de lá Eu não sou daqui, não sou, eu sou de lá Eu não sou daqui, não sou, eu sou de lá